O assalto persegue o criminoso da Vila Rubim em Vitória. Não pode fazer isso, hein? Perto da rodoviária, a gente estava passando uma viatura. E aí vocês vão ver agora o que aconteceu. Vem comigo! Se de dia essa é a movimentação toda de carro e de gente, à noite fica praticamente um deserto. E mais uma pessoa foi vítima de um assalto. A vítima contou aos policiais militares que na noite deste domingo estavam neste ponto de ônibus que fica perto da Santa Casa e também da Vila Rubim. Quando de repente foi surpreendida por um cara que chegou, colocou a mão na cintura, simulou estar armado e anunciou o assalto. Esse cara levou o celular da vítima e saiu correndo. Só que a vítima não deixou por menos e foi atrás do assaltante. Enquanto a vítima corria atrás do ladrão que tinha acabado de levar o celular dela, adivinha quem passa na hora? Uma viatura da polícia militar. Só que essa perseguição, gente, já estava aqui onde nós estamos quase chegando na rodoviária de Vitória. Os policiais conseguiram abordar o cara e adivinha? Ele estava com o celular da vítima. No final das contas, não deu outra. Ele acabou confessando o crime. Detido, o suspeito foi parar na delegacia regional de Vitória. E aí Obrigado.